Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso Fé e Café, começando o dia com Deus, começando o dia pela melhor parte. Se inscreva no canal, venha fazer parte da família Rota 316, onde nós levamos a mensagem da salvação, edificando e sendo edificados pela Palavra de Deus. E no programa aqui diário, que a gente traz sempre às 8 e 7 da manhã, a gente traz sempre uma mensagem para a sua vida e para a minha vida, porque eu também sou edificado pela Palavra aqui que nós trazemos diariamente. Então, hoje, segunda-feira, nós estamos fechando aqui o 26º dia dos 30 dias com João. Então, nesse 26º dia, a mensagem que nós temos é a seguinte, opiniões e sugestões. Olha só, opiniões e sugestões, tá? O texto bíblico de João hoje é João 12, 4 e 5. João 12, 4 e 5 fala da seguinte forma. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia atrair Jesus, disse, Este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? João 12, 4 e 5. Essa passagem, você lembra, né? É aquela passagem sobre o quebrar do perfume e derramar aos pés de Jesus. E aquilo ali escandalizou Judas, porque ele na hora disse, Nossa, que absurdo isso! Você deveria, é um perfume tão caro, vender e dar o dinheiro aos pobres. Olha que motivo é muito bom, né? Opinião Pitaco, olha, vende e dá aos pobres seria muito mais favor do que você quebrar esse vidro, esse perfume aos pés de Cristo, olha. Então, muitos de nós já opinamos e sugerimos algo para alguém. Isso é algo intrínseco do ser humano, tá? Tanto eu quanto você, nós opinamos, nós damos as nossas opiniões e sugestões em várias situações, né? Que a gente dá, olha, talvez isso seja melhor, talvez isso seja legal, né? Então, é o verdadeiro Pitaco. Esse é o vocabulário, né? O vocábulo Pitaco. Quem já não deu o seu? Eu e você, com certeza, sim. E foi o que Judas fez. Ele deu um Pitaco ali naquela situação, deu o pensamento dele, a sugestão, tá? E o traidor de Jesus aqui foi contra Maria, né? Então, que derramou o perfume aos pés do mestre, quis ensiná-la como agir, né? Disse, olha, você não deveria agir dessa forma, você deveria vender esse perfume e dar aos pobres. Ou seja, foi uma sugestão, uma afirmação realmente forte, dizendo do que deveria ser feito. Ou seja, criticando a forma como Maria se comportou aos pés de Jesus, né? E, na verdade, a intenção dele, como ele era o tesoureiro e cuidava do dinheiro, era o quê? Não, vende, vamos dar esse dinheiro aos pobres, vamos, né? Vem pra contadoria aqui que a gente vai ver o que faça. Então, a opinião claramente vem do coração de Judas, né? Do coração ganancioso, pensando nas coisas materiais. Tanto que ele leva a trair Jesus pelas 30 moedas de prata. Infelizmente, ainda hoje, nós temos pessoas que fingem para alcançar o que querem, né? Então, essas pessoas se escondem através de opiniões de sabedoria, né? Que no fundo, no coração, é desejoso de outras questões e de não o bem propriamente dito daquela pessoa, né? Então, naquele momento, Jesus entendeu o sacrifício de Maria, derramar o perfume perante ele. E o coração de Maria, que não estava nas riquezas, não era num perfume caro ou não. Pra ela, o mais importante era estar diante de Jesus, era estar diante do mestre, escutando as palavras de alguém que transformou a vida dela. Então, diante daquilo, qualquer coisa que nós tenhamos não tem mais valor. E Judas aproveitou desse momento que ela quebra o perfume diante de Jesus, dando o seu melhor perante Jesus, pra criticar aquele melhor que ela estava dando, dizendo que aquilo poderia ser usado para uma coisa maior e melhor, que era dar aos pobres. Então, veja como sorrateiramente, o que é bênção, o que é bom, se torna em algo ruim se você ouvir a crítica daquele que está dando a opinião e o pitaco, tá? Então, talvez você conheça alguém assim como Judas, talvez você conheça alguém perto do seu relacionamento, que sempre vem com uma palavra, com uma mensagem, disfarçada de uma coisa boa, mas realmente que o coração dele é constranger o que você tem feito na sua vida. Realmente dando sugestões e opiniões que colocam aquilo que você faz pra baixo, e que não está de acordo com o que deveria ser feito, tá? Então, nesses versículos, ensinam que qualquer um de nós está sujeito a críticas. Como agir quando estamos nessa situação, quando as pessoas nos criticam, né? Com um coração assim que não é para o nosso bem. Como Maria, nós devemos nos derramar na presença de Jesus, e fazer o que Cristo espera de nós. A opinião das outras pessoas não importa. O que importa é o que Deus quer que eu e você façamos, se aquilo está de acordo com a vontade de Deus pra nossas vidas. Claro que não é errado ter opinião. Nós temos nossa opinião, as outras pessoas têm, Deus tem a opinião dele a nosso respeito, e é isso que interessa. Deus quer que nós tenhamos atitudes edificantes, que tragam paz para as pessoas, sabedoria. Então, que o nosso coração seja usado por Deus para trazer edificação às pessoas que ouvem. Que os nossos não sejam pitacos de coração humano, de inveja, cheios de outros fatores que nos levam a pensar sempre na questão humana. Mas que nós possamos ter também discernimento para edificar pessoas, e dando opiniões sinceras de algo que realmente vem da palavra de Deus, que vem da boca de Deus, de sabedoria. Quantas vezes eu já não escutei um pastor, uma pessoa, um irmão da igreja, uma pessoa, um familiar, que realmente abriu meus olhos. Olha, essa situação, Marlon, você cuida que pode ocasionar tal coisa. Olha, presta atenção, acho que você tem que agir com o maior cuidado, porque pode ocasionar isso. Então, são conselhos e palpites que às vezes, quando feitos de bom coração, nos trazem conselhos que realmente nos direcionam para um caminho mais perto de Deus. Então, por isso, há pessoas que querem ajudar, mas existem aqueles que só querem causar confusão. E a grande oração minha hoje, para mim e para você, é que nós possamos distinguir as pessoas que estão ao nosso redor, que querem nos ajudar, e aqueles que estão por inveja. É, irmãos, e muito que você pense assim, nossa, existem pessoas ao nosso redor, amigos, familiares, seja quem for, que estão com inveja, sim. Esse é um dos sentimentos que, quando você às vezes recebe alguma notícia boa, você pode perceber no olhar daqueles que compartilham contigo a notícia se realmente estão felizes ou se é aquele sorriso amarelo. Então, muitas pessoas, às vezes, ao seu redor, perto de vocês, na verdade, dão conselhos apenas por inveja, dizendo, olha, isso que você fez não é legal, não sei o que lá, para querer realmente te colocar para baixo e te tirar do caminho aonde você está traçando o seu objetivo. Então, que Deus possa nos dar aí discernimento, de ouvir a voz de Deus. E também, para que Deus também possa nos colocar pessoas que tenham o coração disposto, que nos amem, que nos aconselhem de acordo com o que Deus quer para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por essa semana que se inicia, ó Pai. Nos dá a sabedoria, ó Pai. Nós queremos, Senhor, viver a Tua vontade. E que as pessoas que estejam ao nosso redor, que nós possamos ouvir a voz Tua em primeiro lugar, Senhor. Que nós possamos ouvir os conselhos, Senhor, mas que nós possamos discernir o que é conselho, Senhor, e o que realmente, Senhor, é crítica para nos destruir, para nos entristecer, e às vezes até nos tirar do caminho que estamos contigo, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é isso aí, gente. Amanhã estamos de volta aqui às 8h e 7h, no Rota 316, com mais um Fé Café, começando o dia com Deus, começando o dia com a melhor parte. E é isso aí, gente. E é isso aí, gente.